Olá, eu sou o Dr. Camisinha. Bem-vindo ao segundo vídeo da série O Manual do Anos. Os 10 segredos que todos precisam saber. Vamos lá. Segredo número 6. O risco de contrair o vírus HIV é maior? Sim, o sexo anal é considerado como um dos modos mais frequentes de se contrair o vírus HIV causador da AIDS. O líquido seminal de uma pessoa soropositivo carrega grande quantidade de carga viral HIV. E durante o ato sexual pode ocorrer microfissuras na região do ânus e reto, facilitando a contaminação. Além disso, na relação anal é possível contrair qualquer tipo de DST, como HPV, gonorreia, clamídia, herpes e hepatite C. Por isso, o mais importante é usar a camisinha. Segredo número 7. O sexo anal causa hemorroidas? A relação anal violenta ou sem lubrificação adequada pode causar lesões na região anorretal, mas não provoca hemorroidas. Hemorroidas são veias inchadas e dolorosas na parte inferior do reto ou do ânus. Elas resultam do aumento da pressão nas veias do ânus. A pressão faz com que as veias inchem, tornando-as doloridas, especialmente quando a pessoa está sentada. Entre as principais causas de hemorroidas estão o esforço excessivo durante a evacuação, constipação, permanecer sentado por longos períodos e infecções anais. Segredo número 8. A higiene é necessária antes e depois do sexo anal? Sim, os cuidados com a higiene e o uso da camisinha evitam que as bactérias normais no intestino entrem em contato com a uretra, provocando infecções uretrais ou urinárias. Os riscos de uma relação sem higiene adequada envolvem desde contaminações bacterianas até a transmissão de doenças como a hepatite A e B, já que a transmissão é facilitada por quanto das microfissuras que podem ocorrer no ânus durante o ato. É importante lembrar que nunca se deve ter uma relação anal em seguida vaginal, não sem antes trocar o preservativo e limpar bem a região para evitar a contaminação. Segredo número 9. A mulher corre risco de engravidar? Claro que não! A penetração no sexo anal vai abranger parte do canal anal e do reto, a porção final do intestino, que são duas regiões que fazem ligação com o intestino grosso, colo, no corpo humano. No caso do sexo vaginal, a penetração ocorre pela vagina, que é o canal diretamente ligado aos órgãos reprodutores femininos, como útero, trompas de falópio e ovários, local onde o pênis deposita os espermatozoides na relação sexual. Segredo número 10. Quais sinais indicam que a região ano-retal está com problemas? Se a pessoa estiver sofrendo com dores e sangramentos persistentes por mais de dois dias, é importante procurar um médico, pois pode haver uma fissura mais grave. Os sintomas podem acontecer após a evacuação ou então de forma mais constante. Em todos os casos, é necessário procurar a ajuda de um especialista. Você gostou de descobrir esses 10 segredos? Falar do sexo anal é um grande tabu, mas a minha luta é contra a AIDS e as DSTs. Você sabia que a cada 5,46 segundos, uma pessoa pega uma doença sexualmente transmissível no Brasil? Você sabia que a cada 20 minutos, uma pessoa pega o vírus HIV no Brasil? O único caminho para revertermos tudo isso é através de uma educação forte, a partir dos 12 anos de idade, que é onde a criança inicia o assunto sobre biologia. E esta é a minha missão. Você gostou deste vídeo? Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário. Antes do prazer, use a cabeça. Previna-se. E aí E aí E aí E aí E aí